X, até São Lohan na pista, mandando o nosso pique na base, ele e a Lohan, uou, terminando o nosso pique para o X de arreiro, o Lohan se empolgou, a câmera curou hein gente, com o Lohan com o render de arreiro, para o X de traste, uou, o nosso pique na base, o Lohan se empolgou, o Lohan se empolgou, o Lohan se empolgou, o Lohan se empolgou, a câmera curou meu, olha aí na cura, uou,